Música 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 É uma pá, Kruger 14 Escolate Opa, quem atirou? Não é nosso nome Portuga pega essaima a equipe movimenta ela já tomou na farmácia o cara me matou aqui o cuidado meu irmão cara no clipe no clipe cuidado na minha seta no clipe na minha seta no clipe na minha seta lá foi ele vai matar vocês ele tá dentro da van então atravessa na van ele é raciocín ai meu deus tem que ficar aqui na van fica todo mundo aqui atrás ele não tem como matar a gente aqui atrás todo mundo ele fez nada na montanha ai meu deus ai meu clipe filha da puta no clipe filha da puta filha de uma canga do caralho seu filha da puta eu to tudo cagado aqui por causa de tudo meu clipe filha da puta e ainda é brasileiro um filho de uma canga desce os pismes você entrou no europeu não? você ta de sniper ou arroz? você ta americano que arma que você ta arroz? também to vendo não beitado sinto muito mas também joel soldado embora arroz que arma que você ta? não sei vei arroz não responde vei arroz pera viado para de encher meu saco morri filha da puta que merda é? e onde é que? e onde é que esse cara vem? droga tem cheater tu morreu o céu? morri cara aonde? nossa joelha hoje ele ta na mordida do carro no clipe filha da puta tem só um tem só um é no clipe ele atravessou ah doenç ah gracchue ai mata mata não não mata mata ele vai entrar demorou que ele vai morrer ai esse filho da puta e hacker tu acha que ele vai sair vai tomar um c**** não eu quero ver o clipe ai e pegue o login percebes? eu quero ver o vento local atravessando a parede eu quero ver que estou aqui a dizer no artigo fazer uma conta nesta porcaria o rio eu não sei o que é a nossa eu não sei o que é o trabalho o que eu não vou falar também não guardamos o que eu peguei também o que você está comigo é ver se eu tenho uma frente o que eu peguei seu mas que é emboot frenético